Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos descobrir que dia é hoje? Vamos para o nosso calendário! Você sabe que dia é hoje? Hoje é sexta-feira! Sexta-feira, dia 15. Feriado! 15 de abril de 2022. E a nossa data escrita fica assim. Sexta-feira, dia 15 de abril de 2022. O 4 representa abril, o quarto mês do ano. Vamos descobrir como está o dia hoje? O dia está ensolarado, com muito calor. O dia está nublado, com sol entre nuvens. O dia está chuvoso. Descubra aí, na cidade onde você mora. Tenham todos um ótimo feriado. Feliz Páscoa!